Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de arte do quarto bimestre. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês sejam animados para participar do último bimestre do ano e assim finalizar o ano. Hoje a gente vai falar sobre o circo. Gente, quem nunca foi num circo? Vamos ir em circo. Então vamos começar aí com uma citação de Silva Júnior que diz o seguinte. Ao viver em coletividade o homem passa a estabelecer relações com seu meio e seus semelhantes. E para manter tal relação ele necessita incorporar à sua vida elementos simbólicos e signos que notadamente funcionarão como códigos identificadores do grupo. Tais códigos evidenciam experiências que cada povo manteve com o mundo. Desenvolvendo esses símbolos codificadores, a sociedade apregou a um dos sustentadores da vida social, a linguagem. Sendo um sistema de códigos simbólicos que é uma das fontes matrizes do imaginário social. Circo, gente, o que é o circo? O circo é uma manifestação artística e popular que consiste em um grupo de artistas com habilidades distintas que geralmente apresentam-se em shows itinerantes, ou seja, percorrendo várias cidades. Então quando perguntarem para vocês, gente, o que é itinerante? São pessoas que percorrem várias cidades, tá? Se apresentando. Essas companhias circenses costumam integrar malabaristas, contorcionistas, mágicos, palhaços e outros engenhosos personagens com a finalidade de divertir e surpreender o público. Origem. Vamos falar um pouquinho sobre a origem do circo. Existem indícios de que as artes circenses já eram praticadas há 4 mil anos em inúmeras civilizações da antiguidade, desde a China, Grécia, Egito e Índia. O circo é uma atividade secular e, apesar de ser imprecisa a origem dos espetáculos, traz em seu histórico a hipótese de que o remoto ancestral do artista de circo deve ter sido aquele troclodita que, num dia de caça surpreendentemente farta, entrou na caverna dando pulos de alegria, despertando com suas caretas o riso de seus companheiros de dificuldade. Segundo Lübel, os primeiros sinais de artistas circenses estão gravados nas pirâmides, com desenhos de equilibristas, contorcionistas, malabaristas e domadores. Naquelas épocas, os espetáculos eram realizados para saudar os generais vitoriosos. Tais cortejos apresentavam desfiles de animais e números semelhantes a alguns da ginástica artística moderna, como, por exemplo, as argolas. No resgate da origem do circo, há registros de que, mesmo antes da sua emergência, tal como o conhecimento hoje, já haviam atividades artísticas usadas em cerimoniais sagrados. Na Índia, os saltos e contorcionismos eram praticados na meditação e na glorificação. Há mais de 5 mil anos, as escrituras sagradas, conhecidas como satras, já mencionavam as Gandharvas, consideradas artistas celestiais entre os semideuses. Até hoje, cantar e dançar é uma forma de glorificar a Deus para os indianos e outros povos. Já a pesquisadora Castro afirma que a arte circense tem suas raízes na China, registrada em pinturas de mais de 5 mil anos, em que aparecem acrobatas, contorcionistas e equilibristas. Nesse sentido, Bacta apresenta que a acrobacia era também uma forma de treinamento para os guerreiros de quem se exigia agilidade e força. Posteriormente, esses talentos foram adquirindo mais graça, beleza e harmonia e foram inseridos na arte circense. Alguns autores mostram que na Grécia Antiga era um hábito a homenagem aos deuses do Monte Olimpo com atividades esportivas consideradas verdadeiras superações humanas, utilizando argolas, barras, entre outros elementos. Daí, essas atividades se tornarem conhecidas como olimpíadas, competição que congrega atletas de todos os países do mundo. Mais tarde, algumas dessas modalidades foram incorporadas em apresentações em praças, feiras e, posteriormente, introduzidas nas atividades circenses. Na mitologia, pode-se encontrar referências a histórias sobre seres que eram muito engraçados, conhecidos como sátiros ou faunos. Esses seres tinham o corpo metade homem e metade animal, às vezes bode, às vezes cavalo, e viviam nas florestas, fazendo festas, bagunças e comemorando as ninfas. Daí, o termo satirizar. Entretanto, foi no Império Romano que o circo desenvolveu-se nos moldes que se assemelham aos que conhecemos hoje. O primeiro grande circo que se trouxe foi o Circo Máximus, conhecido também como Circo Máximo, construído por volta do século IV a.C. Durante a Roma Antiga, a estrutura tinha capacidade para abarcar 150 mil pessoas e exibia corridas de carruagens, lutas de gladiadores, apresentações com animais ferozes e com pessoas exibindo talentos incomuns. Depois de um incêndio que o destruiu, o Circo Máximo foi substituído em 40 a.C. pelo que chamamos hoje de Coliseu. Essa nova arena também exibia as mesmas apresentações do século público menor. Com a chegada da Idade Média e a queda do Império de Roma, começaram a surgir apresentações de artistas populares em espaços públicos, como praças, entradas de igrejas e feiras. Circo no Brasil A história do Circo no Brasil se iniciou no século XIX. Foi nesse período que muitas famílias europeias aportaram no país e reuniram-se em guetos, nos quais compartilhavam a vida coletiva e manifestavam suas habilidades circenses. O Circo brasileiro está muito relacionado com as comunidades ciganas que levavam a vida nômade, sempre se mudando de lugar. Havia apresentações ao público com atrações como ilusionismo e doma de animais ferozes. Os espetáculos eram sempre feitos respeitando o gosto e interesse dos espectadores. Por conta disso, o palhaço ganhou uma roupagem diferente do personagem europeu, que lá é mais falado, realiza mais mímicas e possui um humor mais sutil. Aqui no Brasil, o palhaço já tem características mais efusivas, muito falante e geralmente utiliza o humor sorrateiro. Os palhaços que fizeram mais sucesso nacional foram O circo ganhou a forma que conhecemos e espalhou-se pelo mundo. Na Idade Média, vários artistas saltbancos vagueavam pelas cidades, demonstrando suas habilidades ao ar livre em troca de algumas contribuições. O primeiro a sistematizar a ideia do circo como um show de variedades, assistido por um público pagante, foi o inglês Felipe Astley. O primeiro a sistematizar a ideia do circo pagante, ou seja, pra gente assistir a gente tem que pagar, foi o inglês Felipe Astley. Em 1768, ele criou um espaço onde, acompanhado por um tocador de tambor, apresentava um número de acrobacia com cavalos. O ciclo do crescimento das populações urbanas garantiu um bom número de acrobadores ao seu espetáculo. O circo e Outubro Rosa A gente não poderia deixar de falar sobre o Outubro Rosa. Gente, o circo ganhou tanta força no mundo que temas como Outubro Rosa são abordados em seus espetáculos a fim de trazer conscientização a todos e todas as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama e colo de útero. Gente, não deixem de passar essa informação sobre o Outubro Rosa. E já que a gente tá falando sobre circo, eu não poderia deixar de falar pra vocês que sim, o circo ele é tão poderoso, ele cresceu tanto no mundo, ele ganhou tanta força que ele consegue abordar vários temas importantes da nossa sociedade, inclusive o Outubro Rosa. Tchau turma, espero que vocês tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula.